Decidi mudar mais por conta do GIE, porque eu não gostava de praticar atividade física, então como ele começou a desenvolver problemas de saúde, estava ficando muito complicado, eu decidi ir junto com ele, ir para a academia e buscar mudar a nossa alimentação. Eu vi que chegou um ponto que se eu não fosse ajudar ele, também não o incentivasse, ele não iria atrás, ele foi procurar outro meio para conseguir emagrecer. E no dia a dia a gente chegou ao ponto que um tinha que ajudar o outro a colocar o sapato, dependendo do sapato que era, às vezes roupa, calça que não subia, a gente tinha que ajudar o outro para colocar. Quando a gente está num relacionamento, o que importa é querendo ou não a felicidade dos dois. Então se você ama realmente outra pessoa, a intenção é ajudar ela também. Então se eu não incentivasse ele, eu não estaria amando ele, porque a saúde dele é importante. Então a minha mensagem para os dos namorados é que não é só presentear outra pessoa com objetos, é realmente demonstrar o amor que você sente, não importa da maneira que for, mas mostrar o quanto realmente você quer ver a outra pessoa bem, o quanto você quer ver a pessoa feliz. Então se você quer ver a pessoa feliz.